Ela é uma mulher como eu, ela é uma mulher como eu. Você conhece a arte da mulher negra? O Sob Outro Olhar de hoje está trazendo a arte da mulher negra piauiense. Estamos aqui com as mulheres negras que fazem arte. Vou conversar com Brenda Mendes, a filha da Maria. Conta aí, Brenda, como é ser a filha da Maria? Então, desde criança eu sofria racismo na escola e nos outros locais que eu frequentava. Por conta de ter o cabelo crespo, por conta dos meus traços, era sempre a mais rejeitada, a mais preterida. E no mercado não haviam produtos que fossem específicos para o nosso tipo de cabelo. Isso há muito tempo. Então, era uma dificuldade tremenda para poder conseguir cuidar do meu cabelo e conseguir ter uma autoestima. Era algo que eu não tinha quando eu era mais nova. E aí, depois desse processo, eu fui começando a querer solucionar esse problema. Que, para mim, era um problema que não era só de beleza, mas de autoestima e de autoconhecimento. Porque eu não sabia do que era que o meu cabelo gostava. Eu não sabia, de fato, o que era adequado para mim e para a minha aparência. E isso é um reflexo do racismo estrutural, que faz com que a gente renegue mesmo até quem a gente é de fato. E, quando eu fui ficando mais velha, eu fui começando a crescer. Crescer, essa falta de autoestima, isso tudo foi ficando muito mais intenso. Essa questão da aceitação. Eu não me aceitava. E aí, eu mudei para uma escola, que era uma escola no qual as pessoas eram muito racistas e muito preconceituosas. Em todos os níveis. E aí, eu passei por esse processo mais intenso de rejeição. E eu tive um problema muito sério. De depressão, com ansiedade, com estresse. E isso ocasionou uma queda de cabelo. Que eu tive que foi muito intensa. E, naquela época, eu tinha um sonho de poder alisar o meu cabelo. Só que eu não podia alisar. Então, eu comecei a pesquisar ingredientes, matérias-primas. O que pudesse auxiliar no crescimento do meu cabelo. Foram anos de estudo para poder conhecer a minha estrutura capilar. Para poder saber, de fato, qual era a real necessidade do cabelo crespo. Do cabelo da mulher negra. E, depois de muito tempo. Depois de entrar na universidade. Entrar no movimento de negritude. No movimento estudantil. Foi que eu tive forças o suficiente. Para poder pensar que o que eu tinha feito poderia virar uma fonte de subsistência. Já que estamos falando de cabelos. Adriana Borges. A Brica Maria. Vai falar sobre o cabelo. O significado do cabelo na sua vida. O significado do cabelo da mulher negra é muito importante. Quando ela passa a se reconhecer como mulher negra. E ela passa a valorizar suas características. Então, a primeira coisa é o cabelo. E eu me vi vendo a Brenda falando das questões do racismo que passou por causa do cabelo. Comigo também não foi diferente. Sempre fui uma criança com cabelo bem crespo. E a gente passa por essas discriminações. Devido ao nosso cabelo. Tom de pele. E é de grande importância quando a mulher negra se vê como mulher negra. E ela passa a valorizar a estrutura do seu cabelo. E assim, o trabalho que a Brenda tem com os produtos que é específicos. Porque a gente não vê nas lojas. Não vê salões específicos para cabelos crespos da mulher negra. E isso é de importância para a gente. Que passa a valorizar tanto o trabalho da nossa amiga. E o produto dela valoriza o nosso cabelo. Porque eu tenho produtos da Brenda, um óleo. Gosto muito. Se dá super bem. E eu sei que é um produto que foi pensado para mim. Para a estrutura capilar do meu cabelo. E é muito importante isso. Jaciane Santos, fale aí como é que você percebe o seu cabelo negro desde a infância. Eu achei engraçado a Brenda citar. Porque eu também me identifiquei muito com o que ela falou. Eu, no caso, utilizei química durante muito tempo. Até certa idade eu utilizei química. Aquela questão de você ir para o trabalho com cabelo. Aquela questão que colocam na nossa cabeça. Cabelo mais arrumado. Porque até certo tempo o cabelo cacheado não era visto como bonito. Você estava com o cabelo assim como eu estou agora. É visto como cabelo bagunçado. Então, assim, esse trabalho que a Brenda faz é muito importante para vencer esse estereótipo. De que só há um padrão a ser seguido. De que há um padrão bonito. E, assim, quando eu decidi assumir o meu cabelo da maneira que ele é. Teve toda uma influência na minha autoestima. Na maneira como eu me via como mulher negra. Como mulher perante a sociedade. Perante o meu trabalho. Perante a minha família. E diante de tudo aquilo que a gente escutou desde pequena. De todos aqueles estereótipos. Que a gente escuta. As piadinhas sem graça. Cabelo de pinchainho. Não entra água aí. Entra água nesse cabelo. Esse é o tipo de piada que a gente escuta. Que pode até ser engraçado para quem está fazendo. Mas para quem está escutando. Tem uma repercussão triste. E interna. Então, assim, essa questão de nos assumir enquanto mulher negra. O cabelo. O cabelo. Se ver como mulher negra. E se colocar como mulher negra. A frente diante de qualquer preconceito é super importante. Não só para mim, mas para a geração que está vindo. Porque as nossas meninas, os nossos meninos querem referências. Eles querem enfrentar o mundo com outro olhar que não seja um olhar de discriminação. Ana Paula, você já é mãe e aí tem repassado para os seus filhos, já jovens, esse assumir-se como pessoa negra. Toda a minha infância, eu me lembro que quando eu ia para a escola, a mamãe dividia meu cabelo no meio, fazia aquele coque de um lado do outro, parecia o Mickey, né? E eu, quando eu tive meus filhos, eu disse, eu não quero isso para eles, não. A minha filha, nunca passei química no cabelo dela, nunca. Meus filhos, se querem cortar o cabelo, cortam, quem não quer, não cortam. Lá em casa não tem preconceito de cabelo, não tem preconceito. Eles são assumidos. E eu passei um tempo usando a química, mas eu ficava naquela. Era química, deixava meu cabelo natural. E depois, que eu assumi mesmo, já estava com mais de 15 anos mesmo, que eu assumi meu cabelo natural, eu me acho, acho meu cabelo lindo, todo mundo elogia, os elogios são maiores do que antes. E o certo mesmo é a gente se aceitar. Porque se a gente se aceita, se a gente se acha, então todo mundo vai achar também. Quando entrou na universidade, você começou a pesquisar, então você tinha interesse por essa área de produtos que poderiam mudar o seu cabelo, não mudar a estrutura, mas assim, deixar o cabelo melhor e também de outras pessoas. Foi mais do que um interesse, era uma necessidade. Porque quando a gente leva em consideração a afroempreendedora ou o afroempreendedor, a gente tem que ter a noção de que mais do que um interesse, uma vontade de ter o seu negócio, a gente tem a necessidade. Então, na época, eu fazia, ainda faço, um curso integral. E trabalhava dando aula de reforço. E aquilo não estava sendo o suficiente. Então, eu comecei a vender esse produto também por necessidade de complementar a minha renda, de pegar um ônibus. E foi a partir disso que eu fui começando a pensar o meu negócio. E aí foi a partir disso que eu fui começando a pensar o meu negócio. E aí você fez fitoterapia e se especializou em cabelos afros. Então, desde criança, eu sempre gostei muito de estudar. Gostei muito de pesquisar. E é algo que foi, à medida que eu fui crescendo, isso foi se aflorando cada vez mais. Então, no ensino médio, eu tinha muito interesse por química, por biologia. Era um estudo bastante além do usual. E nisso, eu fui começando a entender como era a ação dos ativos, das plantas, da fitoterapia em si. Eu não comecei já fazendo cosméticos. Eu comecei fazendo uma receitinha caseira. O que todo mundo tem em casa. Um abacate, um mel. Então, foi a partir disso que eu fui evoluindo. Fale dos produtos que você faz para que as pessoas em casa conheçam. E depois, como é ser a filha de Maria. O nosso carro-chefe, que é o meu filho, é o óleo filha da Maria. E aí a gente foi expandindo a marca para outros produtos. São produtos que são multifuncionais e que vão auxiliar no cuidado, não só do cabelo crespo, não só do cabelo cacheado. Mas que servem também para todos os tipos de cabelo. Então, eles são altamente concentrados em ativos vegetais, em manteigas vegetais, óleos vegetais, óleos essenciais. E que vão tratar profundamente essa estrutura que necessita, de fato. E foi vendo essa necessidade também de um cuidado que fosse, de fato, adequado. E que não fosse pensado de uma forma extremamente mercantilizada. Que a gente abriu um salão especializado em cabelos crespos e cacheados. Essa linha de produtos voltadas para o cabelo crespo, para o cabelo cacheado. Visando o minimalismo, visando o consumo consciente de produtos. Que é que você entender, de fato, o que você utiliza. E aí a gente expandiu para um espaço físico, onde a gente faz a comercialização e faz a aplicação das nossas terapias capilares. Então, não são produtos convencionais. São produtos concentrados e fitoterapêuticos. E que vão tratar profundamente a fibra capilar, a haste, mas também o couro cabeludo. A raiz que precisa ser tratada. E assim, ser filha da Maria... Ser filha da Maria é mais do que um privilégio. É uma necessidade. A filha da Maria é a filha dessa mulher que passou a vida inteira sendo explorada. E que ela entende como é que o sistema funciona. Que ela entende quais são as suas reais necessidades. Mas as necessidades também de quem está ao seu redor. E que vai lutar por isso. Então, ser filha da Maria é mais do que trabalhar com beleza. É trabalhar também com muita luta, com muita garra. E ir procurando sempre o que de fato é eficaz para a nossa saúde e para a nossa autoestima e para o nosso autocuidado. Onde encontrar? A gente... No Instagram, o nosso Instagram é filha da Maria Terapia Capilar. Também temos contato pelo Facebook. A página é filha da Maria. E a gente tem um salão localizado no bairro Cristo Rei. Quem quiser conhecer, conhecer as nossas terapias capilares exclusivas. A gente trabalha só com a filha da Maria. E pensando o que é melhor para a nossa estrutura. A gente negra não é moda, não é onda. É o Brasil. Rosana Paulinho. Como é que você iniciou essa consciência de ser uma mulher negra? Na verdade, a gente vem de uma família negra, né? Meu pai, minha mãe, irmãos, parentes. Nós somos uma família muito grande, muitos primos. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Meu esposo é negro. E a gente vai ter os filhos, a tendência aos filhos nascerem negros, né? E a gente ainda escuta aquelas coisas das pessoas falarem. Ave Maria, por que é que tu vai casar com um negro? Por que é que tu procura um homem mais claro para clarear raça, né? Que a gente costuma ouvir esse tipo de bobagem. Então, eu sempre tive a consciência da cor, da raça. Nunca tive problemas assim com relação a... Ah, eu não me aceito. Nunca tive isso, porque foi sempre... Nós fomos educados assim. E assim eu passei para os meus filhos. Eu me lembro que uma vez as crianças estavam... Eu estava... Eu morava no condomínio e minha filha tinha mais ou menos 5 anos de idade. E aí nós estávamos brincando lá no pátio. Ela estava brincando com outras crianças. E aí eu estava conversando com uma das senhoras e ela perguntou para mim. Qual é a tua filha? Aí eu disse... Ah, minha filha, ela é aquela negrinha ali, ó. Do cabelo cacheado. Aí ela foi e disse... Nossa, por que é que tu chama assim negrinha? Eu falei... Porque ela é negra, não é loura. Se ela fosse loura, eu chamava lourinha. Como ela é negra, eu chamo ela de negra mesmo. Não tem problema não. Agora vamos falar da sua arte. Você faz bonecas de papel. É interessante isso, a reciclagem. E também você é artesã, faz crochê, faz muita coisa. Fala aí como começou e você fala também que já ensinou outras mulheres. Desde muito novinha mesmo, que era para comprar aquelas pequenas coisas que a gente precisa, a gente recorria ao artesanato. E lá em casa a gente sempre trabalhou com artes, na arte de costura, de bordados, sempre teve. Só que por aí por fora, quando a gente vai arrumar um serviço de bordado, eles não querem que a gente faça uma peça, duas. Eles querem grandes produções. E como eu não podia fazer grandes produções, o que é que eu fazia? Eu ia de casa em casa, ou muitas das vezes eu ia nas escolas, aí chamava aquelas mulheres que iam deixar as crianças na escola e chamava elas para ensinar o bordado. E com isso, eu profissionalizei bastante pessoas. E quando eu saí dessa cidade, que eu passei seis meses, eu cheguei lá, que foi lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, peguei minhas artes e fui vender na praça. Com um mês, mais ou menos, que eu estava comendo as coisas na praça, uma pessoa chegou para mim e perguntou se eu não queria trabalhar para ela, né? Só para ela. Aí ela foi disso. Mas para mim, se você trabalhar, você precisa ter um grupo para poder bordar também. E nesse período, eu só passei sete meses lá. E quando eu saí, eu disse para as meninas, olha, eu vou sair, mas o trabalho fica. Diga aí, Ana Paula, como encontrar você para fazer algum pedido? Ela é lá na rua 19, né? Lá em Timor, na rua 19, número 609. E meu telefone de contato é 9981-8861-1211. Jaciane dos Santos criou a marca Blacksiane. Tudo bem, Jaciane? Como é que foi, como é que surgiu a marca Blacksiane? Na verdade, eu já venho empreendendo aí há algum tempo, né? Há oito anos eu já trabalho nessa área do artesanato, né? E assim, a Blacksiane é bem recente, né? Nós lançamos há pouco tempo. Eu trabalhava até então somente com produtos personalizados, lembranças, bolsas, artesanais. E a Blacksiane era um projetinho que estava guardado, esperando a oportunidade de aparecer, né? Foi quando, esse ano, a Drica, né? Me perguntou se eu gostaria de participar da primeira Feira Preta de Teresina. Aí eu pensei, é agora, né? É a hora de colocar, tirar isso do papel, né? E colocar para o mundo. E assim, foi uma grande surpresa para mim, porque várias pessoas me procuraram, né? Pela questão mesmo de se identificar nas minhas peças, né? Pessoas de outros municípios, inclusive, falando assim, nossa, é muito importante a gente comprar uma bolsa, por exemplo, com a mulher negra estampada. Porque muitas pessoas não se reconhecem enquanto mulher negra, enquanto homem negro, né? E quando eu me vejo representado numa roupa, numa peça, aí vamos lá, quando eu me vejo representado, por exemplo, lá no poder público, nas escolas, uma professora, um aluno que saiu lá da periferia e conseguiu, né? Concluir a faculdade. Me ver representado em todos esses sentidos, eu acredito que a gente incentiva a nossa juventude e demais pessoas negras a evoluírem, né? A crescerem e buscarem o seu espaço. Até então, o negro era visto, como eu citei anteriormente, como uma coisa feia, né? Sempre alinhou alguém mau, bandido, né? Estamos quebrando aos poucos esses estereótipos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, né? Então, assim, quando alguém decide empreender, quando alguém decide, né, se destacar na sociedade, né? De uma outra forma, incentiva as pessoas a buscarem o seu espaço também e quebrar esse estereótipo, né? Você tem conseguido a aproximação de mais mulheres negras que fazem arte depois que você criou a sua Black Sane? Enquanto eu trabalho com artesanato, já havia essa aproximação, né? Tenho amigas que trabalham nessa área e que, às vezes, estão desestimuladas. Então, assim, já trabalhando no artesanato, a gente já atraía essas outras pessoas. Agora, em relação à Black Sane, realmente aumentou, né? No sentido de que eu posso fazer um produto voltado para um público que até então era esquecido, não era representado, né? Então, assim, é muito importante para mim ter esse feedback, né? E saber que isso, de alguma forma, está ajudando outras pessoas. Eu tive, recentemente, uma índia que nos procurou através da Drica, que ela queria uma bolsa mesmo na temática de índia. Ela falou, eu sou índia, então eu quero usar uma bolsa nessa temática. E aí a gente vê o tanto que a representatividade é importante, né? Seja para o negro, seja para o índio, seja para quem for. Como encontrar Black Sane? O meu ateliê fica no Novo Horizonte, próximo ao de seu, no Centro de Produção da Vila Coronel Carlos Falcão. E também através do Instagram, arroba Black Sane, e pelo nosso WhatsApp, que é 869-8827-6980. Adriana Borges Drica Maria, você aprendeu com sua avó o amor pelo artesanato. Conta aí para a gente. Sim, eu aprendi a costurar com a minha avó. E sempre eu vi ela costurando, fazendo roupa. E aí eu aprendi esse ofício com ela, da costura. E passei a fazer as minhas bonecas, né? Pensando muito na minha avó e na minha mãe, né? Que é a questão de representação. Que o nome Drica Maria é um apelido, né? O meu apelido é Drica. E Maria é a minha mãe. E aí ficou essa junção, porque somos nós, né? Da família que fazemos as bonecas de pano. A empresa familiar. Você, sua mãe e sua irmã. Isso. Somos nós três. E olha que coisas lindas, gente. Bonecas cacheadas, cabelo encaracolado. Bonecas de turbante, nordestinas, africanas, baianas. Isso. E assim, fazendo essa ligação com o cabelo na infância, com o racismo. Você fazia cursos e nos cursos, geralmente era de bonecas brancas e magras. Foi aí que veio aquela ideia. Foi aí que veio a ideia, né? Primeiro, eu sou arte educadora. E eu me sinto nesse papel, né? De como arte educadora repassar isso para os meus alunos, né? E quando eu fiz curso de bonecas de pano, eu via todas as bonecas brancas. Eu vou fazer as bonecas brancas. Eu vou fazer as bonecas brancas brancas. E aí foi que eu tive essa ideia de fazer a diferença. De fazer a boneca negra, representando a criança negra, que é o meu principal foco. São as crianças, é o meu público, alvo, né? Fazer as bonecas mesmo para a criança brincar. E com suas características. Uma boneca gordinha, uma boneca negra, Então, cabelo cacheado, cabelo crespo. Eu faço pintura facial nas bonecas. Então, já é aquele... O lábio mais grosso, o nariz, né? Bem mais largo, os olhos bem grandes, preto. Então, é toda essa estrutura, né? Que é da menina e do menino negro. E aí, as crianças, elas se reconhecem. Elas se percebem. Conta aí como é a reação das crianças. Sim, as crianças se reconhecem. Não só as crianças, mas adultos também, né? Quando veem. Então, quando eu comecei a fazer as bonecas, e quando eu participei da minha primeira feira, que foi a feira da UFP, eu cheguei timidamente, né? Com as bonecas, coloquei lá na mesa. E aí, chegou uma criança. Pegou a boneca, olhou e falou para a mãe dela. Olha, mãe, parece com o meu cabelo. E aí, foi a partir daí que eu vi que eu não deveria parar. Porque a criança viu a boneca, ela se sentiu representada. Porque se ela chegasse numa loja de brinquedos, ela não ia ver uma boneca parecida com ela, com cabelo, com tom de pele. E ela viu nas bonecas isso, né? E isso, para mim, foi de importância. Essa representatividade. Teve essa situação muito constrangedora, né? É um pai, ele estava com uma criança, né? Uma criança mais ou menos de 3, 4 anos. E ele viu as bonecas na feira. E aí, ele perguntou se era um voodoo. E eu disse, não, não é um voodoo. São bonecas de pano. São bonecas de pano representando crianças negras. E, assim, isso me assustou muito, esse fato, porque ele estava com uma criança no braço, uma criança negra. E, assim, é como se estivesse ensinando o racismo para aquela criança. Porque a criança, o que ela vê e o que ela ouve, ela vai se mirar e, a partir dali, vai crescer uma criança racista. Então, assim, eu respirei fundo e tive toda a paciência para explicar para ele o porquê das bonecas e o porquê do meu projeto. E ele terminou comprando a boneca para a filha dele. Ele passou a entender isso. Então, muitas vezes, a gente tem que enfrentar mesmo o racismo com empoderamento, com aquela coragem, aquela resistência mesmo de explicar para a pessoa o porquê que você faz o seu produto afro, já que eu sou afroempreendedora, o porquê de mostrar a minha cultura e que está representando as pessoas da minha cidade. Porque aqui em Teresina temos a maioria da população negra. Então, ela tem que ser representada com seus produtos, seja com as bonecas, seja com os produtos capilares, seja com as bolsas ou seja com as esculturas que é feita. Então, deve ser representada. E o povo teresinense tem que reconhecer isso. E que as crianças não negras, elas também ganhem bonecas negras, porque elas não vão ser racistas. Eu já passei por uma outra ocasião de que uma tia chegou na feira e aí ela queria uma boneca negra para presentear uma menina branca, porque a menina de pequena já estava tendo esse racismo. Então, ela queria presentear. Então, assim, como nós, meninas negras, sempre tivemos bonecas brancas, e por que não as meninas brancas não têm as bonecas negras? Porque, assim, na família tem... Na minha família tem pessoas brancas, então, na família da menina branca tem negras, tem a prima, tem aquela coleguinha de sala de aula. Então, ela ter essa boneca é a questão de respeito, saber as diferenças que ela vai encontrar. Como encontrar a Drica Maria? A Drica Maria você pode encontrar no Instagram, que é o arroba Drica Maria 1. Pelo Facebook também tem a página. E o meu hotel é Ficando de Seu, na quadra 276, casa 10. O telefone para contato é o 32 31 7708 e o meu WhatsApp é 995 45 06 51.